Você me irrita tanto e me tira do sério Mata de ciúmes, eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo, no auge da saudade E eu esperei um também, você só visualizou minha mensagem Disse nada, põe na minha conta outra madrugada E eu fico em casa sem notícia sua, pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui, mais maluca que você eu nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, hein? Sua sorte é que eu não vivo sem E aí do nada você deita aqui, e quase sem roupa invade o cobertor Cala minha boca com um beijo bom, e sabe que é tudo que eu desejo amor